Meu, postei uma fronte esses dias, os juízes da internet vieram aí e falaram que não vende porque é ruim, que não vende por isso, que não presta, que é uma bomba, que Deus me livre. Eu vou ser bem sincero, eu acho um excelente picape na minha opinião, minha, minha, minha opinião, eu acho um excelente picape, acho um custo-benefício bacana. Se comparar ela, por exemplo, com o S10 LTZ, ela tem mais mimos, mais equipamentos que o S10 LTZ e custa 30 mil reais com desconto do que o S10 LTZ. E daí? Você vai de Frontier SE, né, e taxa zero ainda, pessoal, ou você vai numa S10 LTZ que tem mais nome, tem mais, vamos falar assim, tem mais fãs, né, por assim dizer. Mas a Frontier, eu acho que parte de conforto, parte de mimos, não vou falar durabilidade porque eu não sou a pessoa mais indicada pra falar nesse meio aí, eu acho que a Frontier é um baita custo-benefício, né. E você, o que você acha? Comenta aí, Frontier S10 ou as Hilux ou as L200? Qual que é a tua preferência?